Pra você que planta, pra você que cria, pra você que faz negócio, pra você que faz o futuro, pra você que faz o nosso estado, sempre a notícia que faz a diferença. Há 38 anos, o Jornal do Tocantins traz a realidade do mercado e a informação relevante. É referência em análise política com matérias aprofundadas. Tudo pra você continuar fazendo acontecer. Jornal do Tocantins. O jornal de quem faz o Tocantins.